MC Delzinho, rei dos beat, mais uma que explodiu carai, pega Quem tá duro dorme, parceiro tá atrás de dinheiro Mas os de verdade que estão comigo não vão dormir Lancei uma GS da BMW, uma Porsche Cayenne, os vidro lacrado E o doc tá em diabo, ele tá também, devida boa pra família, então tá tudo bem Então vamos curtir, convocar as danada, mas se vir pra não render, não vai arrumar nada Vamos tirar uma selfie, mandar pro Instagram e colocar na legenda, vamos ficar até amanhã Partiu, vamos chapar, acordar sem ressaca, tende aqui de canela e tende aqui de mel E todas essas bandida, vamos levar pro céu, tende aqui de canela e tende aqui de mel E todas essas bandida, vamos levar pro céu, tende aqui de canela e tende aqui de mel Quem tá duro dorme, parceiro tá atrás de dinheiro Mas os de verdade que estão comigo não vão dormir Lancei uma GS da BMW, uma Porsche Cayenne, os vidro lacrado E o doc tá em diabo, ele tá também, devida boa pra família, então tá tudo bem Então vamos curtir, convocar as danada, mas se vir pra não render, não vai arrumar nada Vamos tirar uma selfie, mandar pro Instagram e colocar na legenda, vamos ficar até amanhã Partiu, vamos chapar, acordar sem ressaca, tende aqui de canela e tende aqui de mel MC Delzinho, rei dos beats, mais uma que explodiu, caralho, pega E aí, Guim Funkinsano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma